Se porventura isso resultou num entendimento negativo contra o estado do Pará, eu peço desculpas. Porque não foi essa a intenção, não tem nada a ver. Vocês paraenses são meus irmãos como são os amazonenses, nós estamos todos da Amazônia. E não se pode discriminar pelo espírito republicano, ninguém. Nem se fosse peruano que estivesse aqui, boliviano é ser humano. As mulheres que estavam lá, que vieram aquela discussão ali, elas estavam muito nervosas. E eu também, tinha morrido gente. E quando eu fiz a pergunta, de onde você é? Aí a mulher, de onde sou do Pará, eu digo, está explicado? Minha gente, está explicado não é porque era paraense não, porque está lotado de maraenses, de roraimenses, de amazonenses, nessas áreas. O que eu quis dizer claramente é o que eu tenho visto diariamente, nessas áreas de risco, de cortar o coração, pessoas que vêm para cá enganadas, desvalidas, desorientadas. E se instalam nessas áreas, colocando em risco a si própria e suas famílias.